O que? Tá rindo do que, grosseirão? Deixa ele rir, ele tá achando graça. Te incomoda ouvir esses relixos? É só você mesmo, dinorar. Só você mesmo pra me fazer rir. Vestidinha assim de faxineira. Camareiro, que é muito diferente. Teve mesmo que arrumar um emprego, teve. Que não podia ficar mamando nos dinheiros do meu tio Cornélio. É bem feito, bem feito. Ah, como pode falar assim comigo, Petrúquio. Eu que sempre fui sua amiga. É verdade, nós sempre quisemos tanto, bem. Aliás, aquele queijinho maravilhoso, saboroso que você produzia na sua fazenda, se você trouxeram pra mim, eu aceito. Ai, eu tenho tanta saudade de um queijinho. É, o mundo me dá muita volta, muita volta. Vocês duas agora dizendo que gostam do meu queijo. Gostam. É, ou dinorar, eu vou falar uma coisa pra você. Você fica sabendo que eu só não fico aqui sentadinho no sofazinho, rindo a tarde toda aqui das suas fuças, porque eu tenho que achar minha onça. E agora eu já sei onde é que ela tá. Ela tá na casa que vocês moraram. Ah, até mais ver, cascavel. Mãe, você não devia ter pedido o queijo pra ele. Ele vai achar que somos umas mortas de fome. Por acaso não somos? Olha, e você tá ficando engorda em tanto comer lá no hotel. Mas eu não. Ah, eu, eu tive que ontem me contentar com dois ovos cozidos. Sabe lá o que é isso? Eu gosto tanto de um queijinho. Eu tenho tanta saudade de um queijinho. E até a voz me fala de fraqueza. Aquela camareira que você sabe o nome, ela já chegou? Acho que ainda não, senhor. Bom, então quando chegar, peça pra vir até o quarto. Será que eu posso ajudar? Não, eu quero que seja ela. Ela vai escovar a linda gatinha Pompom. Se quiser eu posso chamar uma outra pessoa. Não, não, eu quero que seja ela. Ela vai adorar. Vai adorar pedir a gatinha. Vai adorar. Jornalista Serafim, com flores novamente. Gente, eu já falei pro senhor que eu não posso continuar aceitando flores. Não fica bem. Jornalista Serafim, levando florzinha pra Catarina. Espero que não sejam para mim. Saiba perfeitamente que eu não suporto flores. E além do mais, eu sou casada. Não, não, não. Embora as duas damas mereçam as mais belas flores deste mundo, estas daqui são para... uma certa dama que soube me ouvir e que... está se tornando uma amiga a quem dedico o maior respeito. Estas flores são para... Ah, peguei você. Peguei você dando flor pra minha mulher. Calma, 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 Petrú. E você, onça ruim, mal saiu lá de casa e agora já está recebendo flor do jornalista de minha pataca? Mal saiu de casa, já chamou ele aqui? Não, Petrúco, não se atreve a me tratar de falar. Não sei, eu fui depois. Primeiro eu vou tratar da minha jornalista Serafim. Não, 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 Petrúco, está vendo engana? As flores são para mim. Mas quer mesmo que eu acredite nessa besteira? Esse jornalista Serafim sempre andou correndo atrás da Catarina e pelo visto continua correndo. Calma, Petrúco, calma, eu estava vendo uma grande confusão, por favor. Uma grande confusão mesmo, é uma grande confusão. Isso é para você aprender a não ficar se metendo com a mulher dos outros. Agora é sua vez, Catarina. Não, 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 Catarina, meu vaso é uma relíquia. Catarina, não! Assim, eu não acho que vai me pegar de surpresa, não. Eu vou botar mesmo. Você é uma jaula. Milagra, Petrúco, milagra. Você vai me machucar. Nossa, não machuca. Você vai mesmo é aprender a tratar o marido. Milagra, Petrúco, você pode fazer mal. Vai fazer mal? Vai fazer mal nenhum. Não vai fazer mal porque você vai assim. É assim que eu vou levar você para casa. Eu não posso ficar nessa posição, Petrúco. Pois pensassem isso antes. Que agora você vai assim, onça ruim. Milagra, Petrúco, milagra. Eu estou grávida. Eu estou esperando o filho seu. Hum, hum, hum. Hum.